O segundo jogo, buscando aí o 2-0 no grupo, e não só isso, né? Complicando a situação da G2. Porque, hipoteticamente, se na quarta-feira a Supermassive ainda assim perder pra G2, e a G2 ganhar seus dois jogos, teríamos uma partida de desempate entre as duas. Então, no mínimo, digamos assim, a Supermassive estaria garantida um desempate pelo primeiro lugar. Sabe falar o primeiro nome da Supermassive, Toboco? Nossa, eu não faço ideia, meu. Eu tive aqui pro grupo o tradutor, é Pate Xerri. Ou algo assim. Algo assim, acho que é o correto, porque o grupo, principalmente que o grupo é o tradutor. O início até me lembra um pouco o Gaúchesco, como o Gaúcho que sou, mas o resto, nada a ver. Então tá aí, Supermassive é o nome de um, eu acho que se não me engano, é uma universidade que patrocina a Supermassive. É isso mesmo. Então, bem curioso. E aí, First Pick no Gragas, cada vez mais eu gosto mais de First Pick em Gragas. Campeão muito flexível, e tudo bem que no Brasil não deu tão certo no começo, aí fica aquele estigma em volta da escolha, mas era culpa dos jogadores brasileiros que não sabiam jogar com ele. É uma ótima escolha aí, vamos ver a Ascension priorizando ele. E voltando a falar sobre os bugs, a gente vê o bug do Skarner pela Ascension. Bom lembrar, o Stomach jogou com o Skarner no primeiro jogo do dia, né, contra a G2. Então fica aí já aquele bug de desempenho, aquele bug de evitar que ele repita o pick, e que possa ser um problema aí para as pretensões da Ascension. E a Caliburina do lado azul também não é uma escolha talvez tão popular do GBM, mas a gente sabe do potencial de carry dele. Quando ele tem um pouco mais dessa prioridade no jogo, esse protagonismo, ele realmente consegue brilhar. Ele foi muito mais suporte na partida contra a G2, mas acho que foi para estabilizar contra o seu adversário. E por aqui, Olaf aparecendo junto com o Sion, se propõe de forma mais agressiva a Supermassive. Então a Supermassive, no primeiro jogo do dia, também priorizou esse Sion e também apareceu como uma primeira escolha do lado vermelho. E olha só, o Gragas não será caçador, bem legal. E agora eles tinham priorizado o Varus, o Varus continua disponível agora, mas eles também preferiram ir para outro campeão. E vamos ver a Ascension para onde vai este Gragas. Ele pode ser suporte, pode ser topo. Não lembro de ter visto ele competitivamente no meio. Acho que provavelmente topo para lidar com o Sion não seria uma má ideia. Você consegue trocar relativamente bem, limpar os minions, então pode ir por lá. E o Akai está passando, tem uma escolha excelente para o Nixar, de você ter esse campeão que é realmente extremamente versátil, tanto em build quanto em timing para o jogo. Como é que é a itemização do Gragas na round superior? Porque, por exemplo, na selva a gente até teve essa discussão ontem. Como você quiser, Toboco. Você pode optar por um Tank Bruiser fazendo Máscara Psal, fazendo Manopausos Glacinatas, alguma coisa do tipo. Ou você pode, como o Yang fez aqui no Brasil, até o próprio... O Toker jogou de Gragas Mid no CBLOL. Você faz ele com poder de habilidade e redução do tempo de recarga. Por quê? Você vai ter o W com 45% de redução do tempo de recarga. Ele fica 100% do tempo up, porque você usa ele, dura por 2 segundos e meio o efeito do W, e ele tem um tempo de recarga de 2.75 com 45% do tempo de recarga. Então, ele fica o tempo todo tanque, porque o W te dá uma redução de dano que escala com poder de habilidade. Então, é uma itemização forte também. Você faz Proto-Cinturão, você pode fazer uma perdição de lead, você pode fazer muita coisa. E agora, bem curioso, bem estranho, inesperado esse Bud de Jana. E agora, tanta coisa aberta, né, pra aparecer justamente a Jana aqui contra o Reach. Não foi o que ele utilizou na temporada, na verdade, ele utilizou suportes bem mais agressivos nesse caso. Com o Neopike, com o Rakan, o Tanquente, mas por aqui, Jana sendo bonita. Lucian, agora escolha Lucian e o Brown. Aí é uma das dúvidas mais fortes. É que assim, Jana em cima de Brown é muito bom. Assim, é muito chato você ser um Brown e ficar jogando contra uma Jana. Mas mesmo assim... Iria compensar a Kaiça e o early game dela. É, então, mas exatamente, apesar da Jana ter um matchup tão bom em cima do Brown, de colocar tanta pressão, não acho que seria uma escolha da Ascension, também não acho que seria algo que você tem que se preocupar tanto. Então teremos aí, por enquanto o Gragas não é top, ainda pode ser meio. Pode ser suporte. Pode ser bem provavelmente suporte, mas ainda dá pra ser meio. Ah, depende da última escolha. É suporte. É, suporte mesmo o Gragas indo lá pra rota inferior. Teremos a LeBlanc na rota do meio, parecendo as Cegas. E o Chogar, pra poder lidar com o Sion. O Chogar sendo uma excelente escolha, na minha opinião, pra poder lidar com o Sion e travar ele. Olha, o Senna já teve ontem, pela Cloud9. Mas o topo, né? Bem diferente pra lidar aí com a LeBlanc na rota do meio. O Sion ainda pode aparecer no meio. Verdade. E o Sion pressiona muito uma LeBlanc. Muito mesmo. A gente até teve esse matchup. Mas assim, LeBlanc no escuro, eu sempre acho uma escolha arriscada. Você vai tomar agora, então, um Caçadinho na cabeça. Só pra complementar, já teve esse matchup, não no Mundial, né? Já teve esse matchup em outras situações. Tá aí, Caçadinho, então, contra a LeBlanc. O campeão, a ideia do Caçadinho contra a LeBlanc, no começo... O Caçadinho foi feito pra não morrer pra magos. Pra não morrer pra dano mágico. Porque a passiva dele é receber 15% a menos de dano mágico, de qualquer fonte. E ele ainda tem o escudo mágico quando ele utiliza o quê? Então, a ideia de ele não morrer pra LeBlanc não tomar essa pressão. E a partir do momento que ele tiver alguns itens, ele começa a sair pelo mapa. Ele começa a criar jogadas e vira um pesadelo. Nós vimos isso algumas vezes no CBLO, já que no nosso CBLO nós temos o N. Ainda bem que nós temos o N no nosso CBLO. Um grande jogador de Caçadinho que utilizou contra a LeBlanc. O Lynx também é um bom jogador de Caçadinho. Para os bons jogadores de Caçadinho. E só uma coisa, voltando um pouco aqui. Esse Graves é um campeão que tá com uma prioridade altíssima em filas ranqueadas. Uma taxa de vitórias altíssima. Mas ele não cria tanto no início. Exatamente. Mas eu quero muito que seja o Graves com as runas novas. Com a colheita sombria. Com a colheita sombria, você tem uma chuva de canivete, uma Dractal. Então, você chega causando um burst enorme de início. Solo Kill pode ser ótimo. Mas eu imagino um Graves de colheita sombrias preparando para um gank com Dractal em chuva e ser explodido em um combo. Eu gostaria de ver. É divertido. Quando entra no jogo, quando ele pega o ritmo da partida, é muito bacana de ver jogando. Concordo com você que é uma coisa muito arriscada. É um snowball necessário. É um snowball. Exatamente. Então, vamos ver o que a equipe da Ascension vai fazer. Não é uma equipe que falou, que a gente estava falando, que gosta de uma região, que gosta de brigar bastante. Eu acho que um Graves de colheita sombria tentando snowball é o que eles querem. Olha, se fosse o Idin, eu ia falar, ok, vai Graves, vai de colheita o que você quiser. Pega aí e faz o que você quiser. Mas agora é o Lloyd. Outra região. É perto, mas nem tanto. Nem tão perto, às vezes, né? Então, vamos ver como é que eles vão sair, como é que vai fazer, o que vai ser a escolha dele, se vai ser o Graves mais agressivo. Na verdade, tem que ser agressivo, tem que tentar parar outra. Sim, mas vamos ver se é de colheita sombria e é de colheita sombria. Boa, Melão. 1x0, Melão. Ah, sim. Eu entendo a ideia, mas eu continuo gostando. Perfeito. Bacana que, brincadeiras à parte, vocês explicaram realmente os dois pontos, né? Os prós e contras das duas opções que tinham. E agora, olha o Mixer já sendo focado aí. É, vai dar de cara com o Brown, vai trocar um pouquinho de dano. O importante vai ser a dinâmica, realmente, se o Graves vai aguentar o Lúcio e o Brown. Ele que vai ter que zonear, vai ter que brigar, tentar tirar eles de perto. E simplesmente travar um pouco mais essa rota inferior, porque senão o Lúcio e o Brown, a gente sabe, que domina realmente uma rota. E para o time inteiro da Station, por brincadeiras à parte, mostrar a colheita sombria no Graves, ter uma LeBlanc no meio, mostra essa iniciativa de querer ir para cima do seu adversário, de querer realmente ganhar um pouco mais da mecânica. E eles podem fazer justamente isso. Jogar no estilo que eles jogaram o ano inteiro, que eles ganharam a sua liga. Então, para que mudar, né? Porque eles dominam a sua liga há tanto tempo. Realmente, é o estilo que dá certo, é o estilo que funcionou sempre para eles e não vão mudá-lo justamente para o Mundial. Interessante o que você está falando, né? Dessa dupla Lúcio e Brown, né? E é incrível, né? A sinergia entre os dois, né? Parece que são aquelas duplas que são feitas um para o outro. Zay e Rakan e temos aí também Alistar e Kalista. Sim, mas olha que rota do Lloyd inicial. Ele foi vermelho, passou pela parede do dragão. As duas sentinelas que foram colocadas no rio tinham um gap justamente por onde ele passou. E agora ele está invadindo e ele, se quiser, pode roubar a selva inteira adversária. E a Super Master não faz ideia de que isso está acontecendo. E não só isso, não tem o que responder o Stomach, que já está voltando para a base. Porque se o Olaf encontrasse o Graves na selva agora, o Graves ia ganhar, obviamente. Ele poderia invadir o adversário se ele soubesse que o Graves estava na selva dele. Ele não faz ideia. Mas não resetou o campo dos lobos. Então está aí, o Graves de coleta sombria já começa tendo mais espaço que ele precisa. Ele precisaria ter para poder sair na frente. É um início fortíssimo, principalmente se ele garantir os dois aronguejos. Se ele fizer esses dois aronguejos, acabou o jogo do Stomach. Vamos ver o gank. E o gank vai acontecendo. Os Artnot ainda tentam se reposicionar por isso a ser complicadíssima. Pegou a bomba de fumaça, ele ainda vai sofrer o atordoamento. Ainda tenta se reposicionar e consegue. E agora o Stomach chegou. Ele vai querer brigar, não vai para cima não. E, nossa, rota excelente inicial, muito inteligente. Tentou o gank, força tudo da rota exterior adversária. Mostra já, novamente, a Sation. Veio para brigar, veio para jogar no seu estilo, para ser agressiva, para tentar dominar o seu adversário. Mas agora a primeira grande jogada que poderia, talvez, começar esse snowball por eles, não deu tão certo. Sabe que hoje não seria o atordoamento ali, era, na verdade, a passiva da Kai'Sa, que não conseguiu estourar, né, o Nyxar. E aí, portanto, não teve o dano suficiente para garantir o First Blood. Porém, dois flashes da Sation lá na rota. Aliás, três Skloid. Enquanto que a equipe das Premessas gastou praticamente tudo, só sobrou incendiado do Snowflower. Timing do GBM no meio também, bonito de se ver. Toda vez que a LeBlanc começa a ir para cima, ele já está com o escudo colocado. Só uma vez que vai parar aqui o G4, não vai deixar ele voltar à base. Atrasar um pouquinho o timing do adversário. Lembrando que LeBlanc não tem teleporte, então o GBM pode contar com a ajuda do Wolf, empurrar mais um mundo, voltar, voltar com o teleporte. E talvez o G4 nem consiga ir para a base. Então, é o que é isso que acontece agora, né? O G4 permanece por aqui, porém o Lloyd agora aparece também para ajudar. Stomach vai fazendo o aronguejo. E vocês comentaram, né, de fazer os dois aronguejos e o Lloyd. Pelo contrário, Stomach vai acabar, então, conseguiu ganhar essa prioridade no Hill e garantiu os dois aronguejos. É muito porque a troca inferior não deu tão certo, ele não conseguiu dominar aquela parte do mapa. Enquanto isso, no meio, continua a troca. Você vê que ninguém realmente teve o espaço ainda para voltar à base. O GBM, talvez, não querido resetar tão cedo, ter um pouco mais de recurso quando voltar e aí sim, não deixar o G4 criar. Mas, ele consegue empurrar melhor. É uma LeBlanc que agora sim vai ter o espaço. Exato. Então, vai voltar para a base agora. O GBM, inclusive, está até tancando essa onda de Minions. Deixa uma sentinela ali um pouco mais avançada. E pronto, ó. Ele segura os Minions para justamente chegar a sua onda agora e emparelhar. E não só isso. Ele vai chegar e vai empurrar a seu favor. Ele tem mais magos para ali. E com o tempo que a LeBlanc vai ter que voltar à base, voltar andando para o meio. Quando ele voltar para lá, ele vai ter uma onda empurrando para o seu lado. Do seu lado do Hill, muito mais seguro. Se do problema nenhum, vai poder farmar tranquilo, tranquilo naquela posição. No topo, o Sion agora consegue empurrar também o Shogar. Ele que tenta ganhar prioridade, mas ainda não serve para colocar tanta visão assim. Complementando o que você disse, Skit, o mais importante dessa manipulação da onda do GBM é que ele vai voltar para a rota sem precisar do teleporte. Então, a vantagem é a mais. Para o próximo recall, ele vai ter mais vantagem. Excelente decisão e execução do Midliner da Turquia. Aí funciona, né? Porque tem essa onda toda agora para farmar tranquilamente. São pequenas coisas, em grande parte, vistas como o básico, mas Skit, é muito pouco. Ou se vê, acaba não comentando, porque são realmente coisas pequenas. Só que você vai acumulando detalhe aqui, detalhe ali, e isso acaba realmente fazendo a grande diferença no fim de uma partida. De grão em grão, a galinha de chubá. E seria interessante ver isso na sua soloquils também. Mas está tipo isso. Aí já está pedindo demais esse kit aí. O Trade Wave, pessoal, importante. E Flash agora gasta o Fab Fabulous. Detalhe que o Rocky não gastou nada, né? Foi só para cima ali, até o Ultimate ainda ele tem. Quem errou foi o Fab Fabulous, que realmente foi debaixo da torre, tentou brigar, não conseguiu. E agora o Oath, de cara com o Graves. Esse é o ponto importante. O Graves acaba com o Oath. E está sendo cercado, Stomach, já gasta o Flash defensivo, golpear no G4 para causar lentidão. As correntes etéreas pegaram, ele ainda tenta sair, mas vai para lá o Force Blood. Force Blood nas mãos, o Loid. A luta estoura ainda aqui próximo do azul. GBM tenta chegar com o Snowflower. Zeynoth ainda também tenta se reposicionar. A luta vai ficando ótima para a Sancho, que não quer parar, quer continuar essa perseguição intensa. O Snowflower vai ser pego agora. para a brigada, controle de grupo e vai ser eliminado. Boa rotação da Sancho e o mais importante, a resposta. O cover da rota inferior foi muito mais rápido deles também. A Super Messi estava atrás em todas as rotações. Estava empurrando lá embaixo, conseguem sair primeiro. A rota do meio é um caçadinho, então a gente sabe que ele sempre vai estar um passo atrás, por isso a gente tem uma LeBlanc. E a Sancho se aproveitou disso. Tem o Graves, que foi pego para realmente ir para cima do Oath. Eles têm o LeBlanc, que tem uma presença mais cedo, mais forte. E na rota inferior, aproveitaram de uma rotação melhor, de um posicionamento melhor, para conseguir a vantagem. Super Messi está tendo dificuldades para lidar com a Sancho neste jogo. E o replay justamente dessa luta, dessa ofensiva do Lloyd junto com o G4. Repare que sincronia, né? Olha a rota inferior, já estava subindo há muito tempo. Já estava no Rio, porque eles tinham vantagem. E nem estavam empurrando tanto assim, não. Na verdade, estava a vantagem até para o outro lado. Tentaram virar aqui cedo, mas a Sancho estava muito atrás. O Snowflower também não tinha essa prioridade tão bem setada pelo time, de quando ir, para onde ir. E também de focar um alvo adversário. Demoram muito na rotação. E a Sancho com uma unidade consegue eliminar mais um adversário, levando aí o Brown também, que é importante. Conseguir esses pequenos abates, o Snowball para o Malé Blanc, que pode acabar com o jogo. Perfeito. E a outra abate ficou nas mãos do Graves, que também é bom. Você está dando um recurso ali para o Graves, tenta acelerar, principalmente esse pré-10 minutos do Graves, que é um campeão muito poderoso. Então, também foi interessante. E é um ponto importante da Sancho ter o ritmo da partida. Não necessariamente atropelar a Super Massive e acabar com o jogo em 20 minutos. Mas é ter a vantagem de ritmo de jogo. Porque se você fica atrás de um caçadinho, vai ter um ponto na partida que se você não está controlando as três ondas, se você não está priorizando, não tem vantagem de visão, não tem vantagem de rio, ele vai dominar uma rota. Ele vai dominar uma rotação inteira, vai conseguir trabalhar topo meio, baixo meio, e de repente você perde um grande setor do seu mapa para um monstro, que não dá para lidar sozinho. Exato. Caçadinho, se você der a oportunidade de ele conseguir os itens, realmente ele fica um monstro, como você falou. E olha o G4, se prepara para atacar o Stomach. Caçadinho ainda na rota do meio para farmar aquela onda de Minas, por isso que o G4 está para cima, ele sabe que está tranquilo, porém fica essa disputa agora. Não tem golpear o Stomach. Vai comprar a briga, mas ainda assim o azul fica nas mãos do outro. A briga vai também acontecer na rota inferior. Flash do Snowflower, na hora exata do teammate do Grax. Grande prioridade na rota do meio, na parte inferior, realmente está na parte de baixo do rio. Ele sabe que eles têm a vantagem no meio, que a LeBlanc está livre muito mais cedo, e na rota inferior eles estão conseguindo se impor muito melhor. E com isso o Lloyd tenta invadir, tenta ir para cima, procurando jogadas, procurando lances. O importante, no entanto, é que o Supermess, por mais que a última jogada não dê tão certo, comece a estabilizar um pouco mais. A Seychon tem que sempre achar alguma coisinha nessas rotações. Eu acho muito interessante ter um exemplo claro aqui do que a gente fala, o que é você pressionar uma rota. A gente vê a rota inferior, o Zaytnoir está com 20 minions na frente do Nixar, só que a equipe da Ascension, a bot lane da Ascension, está sempre saindo na frente, está sempre chegando antes no rio. E isso, às vezes, é mais importante do que uma vantagem no farm. Nesse jogo está sendo muito mais importante eles conseguirem chegar e ajudar seu caçador, seu mid laner, a conseguir recurso e pressionar o estômago. Só que isso tem que gerar resultado, meu irmãozinho. Se não começar a gerar resultado em breve, a vantagem de farm vai pesar muito para o mid game. Exatamente. A primeira torre tem que cair, o Nixar tem que pegá-la sozinho. E olha só a luta acontecendo. O Nixar está por aqui junto agora com o Reach. O Snowflower tem que se reposicionar, mas pelo menos ajudou ali, né? Fica aquele controle, aquela briga pela sentinela. No fim das contas, volta todo mundo para a rota agora. Também teve a presença do Stomach, né? E a gente viu que teve uma briga ali na rota do meio, mas não virou em nada. É a troca de Leblanc e Cassadinho. Cassadinho vê a Leblanc vindo para cima, ele vai lá, se cura, lembrando Cassadinho com agilidade nos pés. Mudou faz um tempinho essa prioridade dele, que ele consegue se curar, ter o burst de velocidade de movimento e consegue sempre trocar com o seu adversário, com o W, fortíssimo, atual. Então, toda vez que o Leblanc fez fazer alguma coisa, ele tem o escudo, consegue revidar e ainda se cura em cima do adversário. Vai farmar muito tranquilo. Vai para mais uma vez aqui o X... Nossa! Não troca. A Leblanc não dá dano, porque quando ela está no ar, saiu a esfera do Cassadinho. Quando ela bate, ele já tem o escudo. Perdeu a troca. Isso é exatamente o que aconteceu. Não perdeu nada de vida. E olha isso de novo. O G4 está quase metade do HP. Mas o G4 força a todo momento, porque o Cassadinho está numa desvantagem de mana. Ele vai estar atrás de mana constantemente. A Leblanc consegue, com menos, fazer um pouco mais de dano. Então, toda vez que ela consegue uma corrente, força ultimamente, força ele a recuar, você vai forçando esse recurso, que é importantíssimo para o Cassadinho. Com certeza, né? Inclusive, uma das maiores dificuldades dele, tanto que ele faz o Bastão das Eras para estacar essa mana. Ele precisa ter uma mana pool muito elevada. E é importante que nessas trocas constantes, se, de repente, você forçou uma boa parte da mana do Cassadinho e acha uma troca, acha alguma coisa no heal, é aí que você cria a sua grande vantagem. Porque o Cassadinho não vai ter mana para te perseguir, para te responder rápido. Ele vai ter que andar, vai ter que poupar o ultimate, não vai estacar ele direito. Muitos detalhes que você consegue ganhar com o tempo. É um passo à frente sempre, né? E olha, agora o Lloyd sendo cercado. Tudo bem que ainda tem ali... É, tudo. Passou só o Brown, até que o Olaf ainda pode sair para o lado. É que ele, assim, está cercado, mas eles também não sabem de onde está vindo o time adversário. Então, melhor não ir para cima de novo. Super Massive com o jogo muito mais tranquilo. Avançaram a visão já na parte inferior do mapa, então conseguiram controlar o adversário. Flash barrigada, ultimate Snowflower, pego no meio do caminho, ele já tinha gastado ali a sua exaustão. Ou o Flash, enfim, ele acabou mudando no livro, né? De qualquer forma, eliminado. E agora o Dragão das Ubs vai ficar na mão da Cente. Conseguem mais um abate, conseguem um dragão, mas ainda continua a necessidade da torre, a necessidade do mapa de conseguir um pouco a mais. Vamos ver se eles vão tentar forçar a torre na parte inferior. Você vê que o Olaf já está posicionado para tentar responder e o Brown também já está de volta. É, e só abrir para isso que eu vou se fazer. Impressionante ser esses mínimos detalhes que tem que se reparar durante o jogo, né? Como você falou da mana do Caçadinho. Não consegue fazer nada, de fato. E olha agora a pressão. G4 ficou insistentemente sempre ali no pouco. No pouco, às vezes, perdi um pouco de HP, mas sem problema, se recuperava na sequência, em função corrupta, forçou o G1 a voltar para a base, porque não tinha mana para mais nada. E claro, ele tinha que fechar também a bastão das eras, mas de qualquer forma, essa questão, né, de sempre nos mínimos detalhes que o jogo é resolvido. E com isso, a Station vai conseguindo criar um pouco desse early game. 600 senhor de vantagem, ainda não é o que eles gostariam de ter. O Toppo, ignorado, você viu a câmera indo para lá? Não lembro. É, teve a calória do Flash, do Fav Pebbles, mas também só isso. Olha o GBM agora, Stomach também tenta chegar na briga. Lloyd utiliza o teammate para seguir, posicionar, ele ainda tem o Flash. O G4 quer voltar a partir do momento que seus tempos de recarga zerar, mas as duas duplas optaram por não continuar essa briga. E não só isso, né, utilizou todas as cargas da Postal Corrupta para subir a vida, subir a mana e tentar brigar de novo. Não consegue, tenta a troca ali no meio. Novamente, a Station procurando o máximo possível. Se matasse agora o Caçadinho, era a primeira torre na rota do meio, aí abria totalmente o jogo. Marley Blanc com abate no Caçadinho, com a torre de prioridade. Seria incrível para a Station, mas a Supermassive defende bem mais uma vez. E a Station está perdendo o timing desse jogo, porque eles querem uma grande vantagem, ainda não conseguem capitalizar, são 14 minutos de jogo e a Supermassive tem um scaling muito, muito, muito bom. Então, o grande ponto é agora. Nesses próximos minutos, a Ascension precisa criar uma grande vantagem e impedir que a Supermassive faça qualquer coisa aqui pelo mapa. Porque se continuar como está no bot, a Supermassive punindo o Recall, se eles conseguirem segurar, a gente está vendo o Estomachio voltando no jogo, é um momento muito delicado para a Ascension. Está passando o prazo de validade. Incendiar saiu, foi para cima do GB, ele foi morrendo. Incendiar, que nem expriu na parte do G4, não vai para cima agora porque era a Copa, enquanto isso o G4 tenta sair por cima, ele vai conseguir, que jogada sensacional do G4! Em cima dos dois adversários e agora vai conseguir levar a Torre do Meio, que a gente havia comentado por tanto tempo. Vão liberar esse objetivo, liberar um pouco mais do mapa, conseguir seu primeiro grande objetivo do jogo e a Ascension parece que encontrou o seu timing. Estava esperando, estava chegando no limite, mas está lá. Está lá, e essa Leblanc está ficando fora de controle. O G4, por enquanto, fazendo uma partida excelente e vai conseguindo agora, aliás, levando essa rota do meio, ele consegue agora ser liberado. Pode ajudar no Arauto, pode ajudar no Toro, pode ajudar na rota inferior. Perigosa a situação da Supermestre. Primeira vez que o GBM não conseguiu a troca contra o G4, favorável com o escudo, de colocar o escudo enquanto o Leblanc vinha para cima que ele estava muito longe, não tinha resposta. E aí, que olé dele para cima do sonho. Brincou, fez de bobinho, Olos. Olha lá a bruxa, olha lá a bruxa ali, saudações ao Ronaldinho Gaúcho. Mas olha, realmente fazendo uma boa partida do G4, está mais uma vez aqui pressionando o GBM, só que dessa vez o GBM não tem mais sonho. Lá na rota inferior a briga acontece, o Ritchie ainda tenta sair, atordoaram na sequência, o teammate até saiu, mas acaba sendo eliminado, o duplo teleporte chegando, mas ninguém vai descer, tanto o Rocky quanto o Fab Fabulous ficaram aí nas suas rodas. E agora é a resposta do Super Messi, procurando talvez uma torre, mas está descendo o G4, eles vão estar na desvantagem, uma Leblanc, 3 barra zero, sempre extremamente perigosa. Eu não gostaria de aciscar não, mas o próprio G4 reconhece também que há limites, então ele recorre. Ele até tinha um espaço porque errou a mordida de inverno no Snowflower, então talvez desce para ir para cima, mas é sempre aquele perigo de se vai para cima e pega a passiva, vai longe demais e pega a passiva e realmente fica complicado. Enquanto no topo a gente vê quase caindo a torre do Rocky. É muita pressão vindo do Fab Fabulous. E ele aproveita, como você falou, para tentar levar logo essa torre de repente, diminuir um pouco a desvantagem que está sofrendo a Super Massive. G4 vai subindo agora, mas para utilizar a Florividente, Aralto permanece vivo. Interessante, por enquanto, se bem que agora, olha só, agora o Gragas e o Graves estão indo para o Aralto. Pode ser que a equipe da Station tente agora forçar o Aralto. Mas o Brawl também está por ali já. Já está na resposta, pronto para brigar, sabe que o Aralto é o objetivo do momento e o Lucien rotacionou primeiro. A Kais ainda está lá embaixo. Talvez ela tenha espaço até para levar a torre, mas o Aralto eles não levam. Exato, né? Tem que decidir o que vai fazer. Perde o Aralto, mas leva a torre. Interessante o que estão fazendo agora, resetando o Aralto o mais longe possível, porque agora eles reconhecem que pode ser o problema, né? A Super Massive pode fazer o Aralto. É, levaram de estimação ali, né? Na cola, para ver se ela vai fazer alguma coisa, mas não. Tem que eliminá-lo primeiro. E está aí, GBM na rota do meio, volta para o seu lugar, volta a farmar, muito paciente, enquanto lá no topo, Lucien e Brown fazem a rotação completa e vão tentar focar aquela torre. Aí está ficando uma dança aqui em torno desse Aralto, né? Os dois times preocupados, controlando a visão, agora o Saio vai lá para a rota inferior, Fab Fabulous não tem o teleporte, acredito que a Ascension de repente tente forçar o Aralto agora. Parece que a Super Massive abriu mão do Aralto. Todo mundo da Ascension está aqui em cima, a Super Massive atrasou o suficiente seu adversário, pelo visto, e decidiu por não brigar. E o G4 dá um alô agora para o Wolf, mas ainda assim pode ser perigoso, ele tenta seguir a posicional, o Nixer também utilizou seu ultimate, Snowflour consegue desviar da ruptura do Shogar, ainda sem a perseguição, o Stormtro tenta incendiar, o Snowflour ainda tenta sair, mas situação perigosíssima, o Rich acaba pagando com a vida, o Fab Fabulous acabou chegando no ultimate, ainda tenta continuar a luta, o Nixer vai sofrer também atordoamento e é eliminado pelo GBM. Mais uma vez, a Super Massive responde muito bem ao seu adversário, foi tudo o que eles fizeram contra o G2, e a Ascension caiu na armadilha, foi para cima, só que não foi rápida. Se você tenta fazer uma jogada porque o Saiyan está longe, faça essa jogada rápido, porque ele vai chegar no ultimate e quebrar a sua teamfight, justamente isso que faz o Star Fabulous e ainda, vai empurrar para levar a rota inferior, pelo visto, está tentando fazer isso o mais rápido possível, mas se mesmo que não leve a torre, vão levar o Dragão da Montanha. Exato, e o Dragão da Montanha já é muito interessante, porque tende a ser um jogo um pouco mais longo que o normal, até porque você tem caçadinho na composição, então pode ser aquele momento, digamos assim, insatisfatório para a equipe da Super Messi. E agora a G4 foi um pouco longe demais, nem perto de ter o dano de eliminar o stomach, realmente ficou um pouco longe e depois foi um erro de posicionamento atrás do outro pelos membros da Ascension. GBM estava de vida cheia, com um pouquinho de mano suficiente para perseguir e conseguem se estabilizar, conseguem retrucar o time adversário. Super Messi fez uma leitura perfeita de que eles poderiam contestar este arauto ao mesmo tempo em que o Fab colocava pressão na rota inferior e podia chegar nessa luta, mas também a Ascension não teve uma leitura correta muito, tentaram demais para a eliminação em cima do stomach e não precisava dessa eliminação para poder fazer o arauto. bastava expulsá-lo, juntava de volta e fazia. De novo, eu acho, na verdade, que acabou o prazo de validade do momento da Ascension. Agora é a Super Massive que vai entrar no jogo, uma eliminação no GBM, já está indo para o seu segundo item, um pouco atrasado o Deity 9 porque teve que fazer essa mandíbula de mal-mortes, mas está gostando demais do jogo do Super Massive. É, inclusive uma lágrima bem tardia aí no GBM. Ele não tem pressa nenhuma para esse jogo. Ele está ali bastante mais importante, até a vida era mais importante, e começar a contar esse tempo e a lágrima vai juntando a dos seus adversários. Boa, Skitborda, sempre vale aí essa menção, a lágrima da Deusa. Vamos dar uma olhada, o Storms agora tenta sair, ele ainda tem o Ragnarok, mas o G4 não quer prosseguir com essa luta, né? Lá na Rota Inferior fica essa pressão, o Saiyan do Feb Pébulos está sempre empurrando o Chogar, né? Então é interessante para a Super Massive sempre tiver esse match-up, Chogar e Saiyan. Beleza, o Feb Pébulos fica confortável e o que acontece também, né? A gente vê no topo, pressão total da Super Massive. E na Rota Inferior, tudo que aconteceu durante o jogo, né? Dos atiradores, na verdade, de toda essa rotação, de tudo que aconteceu, a Super Massive não estava desesperada para fazer nada, estavam tranquilos farmando, e nesse meio tempo todo, a diferença que se cria, a gente comentou mais cedo, o que a gente tinha falado mais cedo de, tudo bem, o farm atrás, sair para o rio era mais importante, mas tem que farmar também, o farm ia pesar uma hora ou outra. Vocês estavam completamente certos, o ponto é, teria que funcionar o prosseguimento daquela java, dominamos o rio, estamos perdendo o farm, mas agora, neste momento, a Senja já teria que estar de repente com uns 3, 4 mil de ouro de vantagem, ter levado de repente mais duas torres, ter controlado o Aralto melhor, já está com o controle em torno do Barão, o problema é que isso não aconteceu, e aí agora, estão pagando a conta. É, conseguem, realmente, o Super Messi consegue travar o adversário, consegue fazer o jogo, mas a questão agora de, dá para recuperar para a Seixão? Ainda dá para brigar. Lembrando, você tem uma Kai'Sa indo para o late game e um Shogar indo para o late game. E a própria LeBlanc, pode chegar pelo planta, apostar alguém. LeBlanc ainda pode ser muito boa contra o Lucian, exatamente, e acho que o mais importante é você ter o Kai'Sa Greaves e Shogar. Se o jogo prolongar, existem opções, o problema é lidar realmente com caçadinhas, específico, porque não é só o poder de teamfight, o que ele vai trazer para o jogo, é o mapa que você perde quando você tem um caçadinha em late game. Ele é muito, muito perigoso, muito escorregadinho, de fato. Então, fico alerta, se fica a luz amarela para a Seixão, se o jogo se estender muito, o que esse caçadinha pode acabar fazendo. Aqui na rota inferior, não sai ou não, então, ele faz isso aí, só vai agora sair correndo, aqueles Ultimate, o Fabulous leva a toy, que é o mais importante, então o Super Messi vira no outro. O Super Messi agora começa talvez a se impor um pouco mais. Só uma menção, o Fabulous está com um pouquinho de cada item, Ele está com metade de tudo. É dúvida isso, chama que eu fazer um pouco de cada. No mínimo curioso, sério, olha isso. Ele tem quatro itens ali, não fechou nenhum. Impressionante. Ai, ai, está aí, funcionou. Consegue manter o Chogar na rota sob pressão, levou a torre da rota inferior, praticamente já tinha deixado a Catói do topo destruída, depois só complementaram, então, enfim, fazer um bom trabalho e foi Fabulous. Na itemização, nem tanto, não façam isso em casa. Agora fechou. Fechou os dois. Fechou os dois. A impressão que me dá é que ele precisa do catalisador para poder ter um pouco de sustento, precisava da capa negatron para ter um pouco de resistência mágica. CDR da produção glacial. Aí ele falou, mas eu preciso mais de armadura do que disso, vou começar a fazer armadura. Aí, por causa das contas, ele voltou de cima e fechou os dois ao mesmo tempo. Sensacional. O que só, digamos, agora o Rocky dá o tab ali e fala, é, nada bom. Ele já tinha uma noçãozinha, mas realmente, agora pesa, falou, é igual, né? Vai ser mais difícil de realmente brigar com seu adversário. Mas, ainda assim, se você está levando em consideração dois tanques, o Shogar, se está empatado com seu adversário, ele está realmente feliz porque com o late game ele vai ficando mais forte, ele escala de forma infinita, entre aspas, dependendo muito disso. certas condições, mas realmente não tem limite. E ele também tem uma grande fonte de dano. Ele pode lidar com o Caçadinho, ele pode lidar com o Lúcia, ele tem uma forma de silenciar o seu adversário, é uma grande arma com esse jogo. Com certeza, né? O bacana é que as duas composições estão bem interessantes se o jogo se estender. É isso que eu reparo. A Seychol tem um pouco mais de dano, o Super Massive tem uma teamfight que, se executada, talvez seja mais potente, mais explosiva para o seu adversário. E, principalmente, acho que o mid game deles vai ser muito bom. em relação ao Olaf, né? Perante o Graves, né? Aí sempre poderia ser um problema para a equipe do Super Massive? Em relação ao que Graves continua causando muito dano, o Olaf pode ficar um pouco mais frágil. Se fosse o Graves com uma runa boa, talvez fosse um problema, mas é a colete sombria, então... Vai fazer muito se for para o late game. Aqui, o Skit farpando aí, nosso gigante. Não, é brincadeira. A colete sombria, se vai para o late game, ela é boa para o primeiro ataque, não é só o problema dela. No inicial, se a teamfight prolongar e você matar alguém, daí no snowball da teamfight, ela é realmente incrível. Mas essa é a dificuldade. Da mesma forma que o Skit não tem limites, a colete sombria também não tem. Não é só você matar, você pode tomar uma assistência que ela vai resetar, então... Alguém precisa morrer para isso. Alguém precisa morrer para isso. O push inicial é muito grande, alguém vai morrer por isso. E o GBM agora no Split Push, nesse 1-3-1, é outra forma muito forte da equipe da Super Massive vencer. Porque a Ascension não tem nenhum tipo de iniciação consistente para quebrar o 3, para quebrar, para conseguir iniciar em cima de um Olaf, de um Lucian ou de um Brawl. Eles não conseguem. Você teria de um flash de barrigada do Rich, você teria ali alguma jogada da LeBlanc, mas se a LeBlanc não está na rota lateral, ela já está fazendo alguma coisa errada, então é uma situação cada vez melhor para a equipe toda. Eu adicionaria um TP na backline do show, mas aí também, você depende do show, você está. É... Não. Realmente não é tão simples aí para sempre. É, do outro lado você tem o Sion que aperta R e vai para cima e fala, beleza, sai da frente ou será iniciado. Então realmente para a Super Massive escolher a luta é muito mais simples. Tanto no 4, no 4-1 ou no 1-3-1, eles conseguem dar o desengage ou dar o engage no adversário de forma muito mais consistente. Enquanto a 6-2, eu tento a operação natural, tento ir para cima, ver se consegue alguma coisa, ver se consegue brigar com seu adversário, mas até agora não está dando muito certo. Não consegue quebrar o ritmo do jogo, não consegue travar, destravar, na verdade, o jogo da Super Massive. Lembrando, quem não gosta, quem está assistindo, e a única só já fala, porque o estômage agora foi atacado, vai ter a corrente ali aprisionando ele, mas também o G4 não pode se expor tanto. Quem está assistindo esse jogo e não gostando nada, nada, com certeza é a G2. Por quê, né? A Super Massive garantiu 2-0 hoje, nada bom para a G2, seu segundo dia de competição, no caso, lá na quarta-feira, já que pode complicar a situação na classificação. Enquanto isso, Snowflour vai para cima, o teammate gasto, não acertou o Nixar, mas ainda assim, ô, Joke, o que você está fazendo aí, meu filho? Cronômetro utilizado, mas vai ser daí para a voz. E eles querem continuar brigando, pelo visto, o FF Ravos ainda não parou. Não tem por que parar, enquanto isso, o Lodge agora sai com pouquíssima vida, mas tampou, o kill do GBM. E esse é o problema de lidar com sua composição e o Super Massive não tem uma iniciação consistente, eles conseguem responder, virar a teamfight, saem na frente e agora estão de olho no objetivo maior, de olho do Barão. E o GBM está confortável ainda para brigar, e olha só o dano em cima do G4, ele ainda vai tentar mais uma eliminação, mas o G4 dá wallet nele mais uma vez, até passa aqui os mísseis da Kai'Sa, mas não adianta nada, Barão iniciado, 9 mil de HP, a equipe da Ascension já vai recuar, o primeiro Barão da partida é da Super Massive. Engraçado para o GBM, que foi até melhor ele ter ido para o outro lado da parede e não ter se comprometido pelo G4, que ele ia dar de cara com Gragas e MacArthur, provavelmente morreria logo em seguida ou teria que gastar um recurso a mais. Como ele passou pela parede, ele não matou a LeBlanc, mas ele também saiu vivo, resetou e foi para o Barão. E ainda tem fight, Snowflop, lembrando, tentou lutar no MacArthur que estava invisível, tentou adivinhar onde ela estava, não acertou na posição, e logo em seguida, Rocky, por que terminou o TP? Um erro fundamental, erro básico da Ascension, eles invadiram a selva adversária e olha onde estava a onda do top, olha onde estava a onda do meio, está tudo pressionando, eles estavam atrás, eles tentaram invadir no momento que eles estavam tomando pressão. É lógico que vai dar isso, o Super Massive, um time muito mais cascudo, experiente, com uma leitura de mapa melhor, puniu um erro crasso do adversário, conseguiram lutar, tem Barão, é para acabar o jogo. É para acabar de fato o Milão, e olha só a iniciação, totalmente burstado o Rich, mais eliminação em cima do Lloyd, não para, não para não, já caiu o Nixar, Rocky fica no meio do caminho, vai sofrer o atordoamento, ainda tenta operar o milagre LeBlanc, triple kill do Stomach, a Super Massive vai para cima da Ascension. E que virada, a Super Massive decide que agora é hora, agora é o momento de ir para cima e acabar com esse jogo. É isso mesmo, Skit, para fechar o de Invicto, para garantir o 2-0 no placar, eles não param, ainda faltam 20 segundos para voltar os jogadores da Ascension, ainda tenta operar o milagre G4, mas ainda pode ser o Ace, perseguição intensa, nem precisa mais virar em cima dele, a Super Massive vai vencer a partida. E que vitória, conseguindo travar a Ascension que começou com tudo indo para cima deles, e de repente, eles travam o jogo, esperam o seu momento e quebram o adversário. É, Skit, a G2, ou melhor, a Super Massive, perdão, a grande alegria do dia, digamos assim, porque é o time que vem das regiões minors, mas fecha 2-0. Ascension fez uma partida interessante também, ficar de olho para o último jogo do dia, que será contra a G2. Olha, Super Massive, mais uma vez, confirmando que a Turquia é uma região que vai se consolidando aí no cenário mundial. Tô pouco feliz com vitória de Turco, é um traidor da pátria. Rapaz, melhor não. Eu não tive mais de um jogador, gente. Eu também tô feliz, eu gosto de ver um time jogando bem. Que já foi dominado. Eu sou pago para fazer isso, então, ele é pago para torcer para a Turquia. Não! Jogou os melhores momentos da partida, então, vitória do Super Massive que jogou muito bem. Jogou muito bem, mas a Ascension teve início de jogo incrível, olha só, pressão na rota inferior, saindo, invasão do mid com a selva, parecia um jogo da Ascension. Parecia não, era um jogo da Ascension. Mas, se você vier fazer isso, precisava ser Kai'Sa, não tinha um atirador para entrar mais cedo? Talvez alguém que... Concordo com você, concordo com você, mas ainda acho que a Kai'Sa pode servir de... a pólice de seguro. É verdade, ela é versátil o suficiente para poder virar. Ela tem um impacto cedo, mas ao mesmo tempo ela pode ficar para lá e conseguir vencer o late game. Talvez o diferente fosse o top, alguém que tivesse uma iniciação mais forte, alguém que pudesse falar, ok, cansei de esperar, vamos quebrar o ritmo do jogo. Não tinha ninguém. Não conheço se estiver errado, mas o Nyx, independente daquela fase de rotas, que ele estava mais focado... Ele jogou mal, né? Ele jogou mal, perdeu muito farm, não sabia onde está no mapa, onde pegar recurso. Funcionamento meio longe do resto do time também. Olha agora onde estavam as ondas de minion do top e do mid. O que a Sension está invadindo para pegar a visão, para contestar a visão, meu amigo? O meio até está travado e eles que estavam com a onda que acabou de chegar, acabou de chegar do top. Mas é, realmente o top estava vindo... A Leblanc estava lá, inclusive. Exatamente. Estava travada lá. Não tinha muito ritmo. Aí o Firmess falou, esse é o momento que o Firmess falou, ok, o jogo é nosso, acabou. Vamos acabar com o jogo. um time daquelas regiões que uma hora vai, que falta aquela coisinha. A gente viu a qualidade no começo, a gente viu o plano de jogo sólido, uma execução sólida, mas aí você vai invadir a selva adversária para pegar visão avançada sem controlar as ondas de minion. Isso é um erro muito básico para cometer agora no Mundial. É que é isso que a gente vê deles há anos. Exato. Não mudou, sabe? Não mudou o paradigma. aquela coisinha, aquela coisinha que é difícil. É difícil essa coisinha. É muito difícil. A gente fala aqui do nosso conforto do estúdio, tá certo? É muito fácil apontar isso. Lá dentro do jogo, muito mais complicado. Exemplar não é fácil. Apesar de ser básico, quando a gente fala básico, fundamental, não é algo que é fácil, que é simples de fazer, mas é algo que você tem que ter aquilo para poder ter mais profundidade, ter mais versatilidade. Se você não souber usar a pressão de controle de wave para poder usar isso para conseguir avançar a visão, não vai dar. E Melal, quem foi o grande, o jogador que se destacou nessa partida? Olha, nesse jogo, ele foi sólido, soube segurar, vai para o caçadinho do GBM. E tem um histórico ali de às vezes não aparecer na hora que precisa, mas ele falou na matéria que ia carregar sozinho. Não carregou sozinho, mas fez uma ótima partida. Foi quase lá. Dependeu também do Graves adversário ter a melhor runa, mas tudo bem. Vamos para o intervalo, que eu preciso me acertar Vão sair na mão daqui a pouco. Brincadeiras à parte, não ganhou porque ele fez cutelo de segundo item, Skit. Se fosse ali, a chuma de canivete, quem sabe? Teve outros problemas, não foi esse. Perfeito. Obrigado, Melal. Obrigado, Skit, que vale a amizade desses dois, que é muito linda. E também vale a amizade com o Dossi, que está lá na Coreia. Com certeza não. E olha o Dossi, superméssimo, então, terminando o dia com duas vitórias em dois jogos. E olha o Dossi, que está lá na Coreia. E olha o Dossi, que está lá na Coreia. E olha o Dossi, que está lá na Coreia.